Esse mod aqui ó, não consegui jogar Porque no freeplay Essa maldita câmera Não pega, então Tem que fazer o seguinte, vou ter que jogar outro jogo Me pergunta qual É isso aí Acertou Acertou, miserável Não dá, não tem outro jeito Vai, me pega, vai que bosta Aí ó, que bosta Eu bato na quininha Na quininha Quase que eu paro de gravar, ó Mamma mia Did you know Nessa bosta Vamos tacar lá na Casa da mãe Zoando Pra variar, né Cara, que ódio Todos são Cala a boca Minha É que você tá perto Ela tá ciúmes A lhe tinha Tem uma vidinha ali, ó. Meu caramba. Tô gravando vídeo. Tô gravando vídeo. De novo se buggy, Piotr. Se mexe, o Mário! Tô gravando vídeo! O que está gravando? Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?